Abordar navios mercantes Invadir, brilhar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio A viada é uma coisa errada com o bem Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamarca, um palhão de bobagens Navega o mar da tranquilidade Toque o meu coração Faça a revolução Está no ar, nas ondas do céu No segundo mundo Repouso, repúdio E nada de despertar Nos teclados Luiz Scarefone E nada de despertar 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 Na guitarra Na guitarra E nada de despertar 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 � mel życie E nada de despertar E nada de despertar Eu ainda não physicist Está no ar, aqui pela Sky Life On the ground, pode ser um repúdio E deve despertar Toque o meu coração Faça É que está no ar, está no ar, está no ar Aqui no live, streaming No underground, no Facebook E deve despertar Valeu! 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 Espantãos e campos e parejas pintadas E ninguém sabe o que ia acontecer Uh, ela se jogou na janela E quando dá, quando é fácil de entender Tome agora Uh, é só o tempo lá fora Quero fora ou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo De um, dois, 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 três Só vou voltar Ou dois, dois, três Meu filho vai ter nome de santo Meu filho vai ter nome de santo Não hemilya,inho, lógico Se você valer Uh, 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 pra pensar Na verdade não há breathe Quem diz por que é que o céu é azul, explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai tem que sentar Eu moro na rua, não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que tem Eu moro comente mais Uh, 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 uh Eu moro em qualquer lugar 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 Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Você não acreditaria Minha tristeza foi sem pá Com o meu cheiro Assim molhado Não poderei mais computar Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar O meu programa foi pro prévio Minha memória acabou Meu terminal de vídeo Entrou em porto e renou Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Tchau, 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 tchau Música Meu meu cheiro No meu cheiro Não posso mais computar Já eram todos os ativos Os meus controles pessoais O telefone do caminho Minhas informações vitais Choveu não mexer Mas com certeza Choveu não mexer Não posso mais computar Choveu não mexer Mas com certeza Sem pau Choveu não mexer Não posso mais computar Choveu não mexer Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que esse o acampou No beijo, mas não A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da sua mãe E deixar meu colchão Ela é troca na arte de vermelha E a zia É campeã do mundo A terra era minha E eu parei calor O quê? A doida Tá me beijando a hora Disse que se você e eu não quer viver Mas não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se ganhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fazer Ficou minha Essa mulher de fazer A minha Você desapareceu Ela se desculpa Ela se desculpa É muito E ela se desculpa Ela se desculpa Ela se desculpa Ela se desculpa Quando a noite Ela se desculpa Ela se desculpa Ela se desculpa Eu bem Você cresceu Meu namoro Ela foi minha mulher de base Quanto exemplo põe as bombas Qualquer coisa que ao ventre já deixa ir bem maior que o sol Porta gente sabe que na noite o frio é quente Aquele acende a pé Se eles dá pra te enxergar o lençol Fazendo um jogou pro É pena eu sei Amanhã já vai me assar com o fecho Que na vez o confedi Complicar e perverdinha Você me apareceu Era o que eu queria Estrela é sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu amor é a feria Mulhas em fases É isso aí galera, muito obrigado! Vai mundo! É isso aí galera, muito obrigado! 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 Música E aí Música Música O país é isso, o país é isso No Nordeste estou nem em paz Na morte de Deus que eu sou Modes que eu sou Já nos papéis Documentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é isso? Que país é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E agora eu sei como eu não gosto Que país é esse? 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 Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um violão Quando perdemos Todas as almas Dos nossos índios no mundo Que país é esse? Tenho andado distraído, impaciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E pedi mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando Que foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Que eu quero mesmo que você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto